E aí 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 Não sei se essa porra quebra E aí vem aquele bicho todo bustado um hit só vai pro caralho Foda que agora que eu vou eu posso tirar esse flamingo de merda aqui mano Tem que esperar o coelho ter de dia né caralho que bagulho foda velho Nossa que bagulho mano na moral mano eu nunca fui tão feliz mano Eu nunca fui tão feliz mano Tô de cara velho Tô de cara mano Anônimo mandou dois reais Se eu bater tão dando não Ele vai morrer ele é cagão Não vou vou Deixa minha armadura secreta pra próxima missão aqui pô Vou escondê-la como nunca galera Tô me sentindo aqui Dois dias Cara mas é difícil de acertar Eu acho que mano É que assim eu fiquei tanto tempo pra fazer isso aqui Ó Mano pra acertar o time é difícil tá Caralho Caralho é difícil de acertar Meu Deus é difícil Ai caralho Pô Pô quando tem grama não dá Não tem grama minera Fala no x Fala no x que essa semana vai ser pedrada Vai mano tô falando que essa semana é a semana mano Já falei vocês não prestem atenção Ativa o modo builder O modo builder é pra Tony Stark mandou dois reais Gab Filme que horas hoje Para eu preparar a pizza aqui Tipo Ó É mas aí também é foda né Beltran Que ainda é nem questão da galera querer aprender É questão dos outros vocês são boca aberta né pô Galera que tem um famoso meta né pô Galera que assiste live aqui é tudo assim pô É incrível que quando uma pessoa faz uma parada Todo mundo começa tipo assim Mas vai porque o fulano fez Vai porque esse fulano fez Vocês ficam enchendo o saco dos outros mano É sempre assim mano Aí os outros às vezes não quer progredir Não quer fazer o bagulho agora E a galera fica É mas vai porque o fulano fez Legumito mandou dois reais Porra chata do caralho A Waldo fala eu sou inevitável E o Gabi fala eu sou peixe de ferro É Aí eu morro né Aí eu morro e acaba né Aí eu perco tudo não Não compensa Resumando dois reais Agri faz uma minigum e vira um caça americano KKK Ah Eu vou fazer um minigum Mano Calma não acabou não Mano a melhor coisa que eu fiz foi mexer nesse pneumatic Mano eu to muito feliz Eu acertei o mod Eu acertei o mod Eu vou fazer o míssel Como é que eu to muito rápido Puta que pariu Salve Gabi Cinco meses perdido no tempo Um chip Uma bola de fogo Eu acho que eu tenho aqui pra fazer T� T� Taps O Sofit mandou 2 reais, mas o legal de mostra é ver a reação das pessoas quando via as coisas. Isso tá dando em bicho, será? Ai, caralho! Mano, tá meio broxa esse foguete aqui, hein? Mas calma aí, eu acho que tem como... Ah, tem como aumentar ele, eu acho, esse pá? Será que tem como deixar ele melhorado? Nós vamos ver essa parada, hein? Mas não é isso não, pô, o que eu quero falar é o seguinte, pô, o povo tem muito mania de... É porque aqui no meu chat vocês sabem que eu não sou assim, tá ligado? Porque, por exemplo, o que acontece? Eu pego sempre pra estudar as paradas e aprender tudo o que faz. Mano, aqui toda hora, se tem uma mensagem, por exemplo, se tem um item que eu quero aprender pra gerar conteúdo e fazer as paradas, se alguém tem, começa... Ai, mas... Fica lá, não pegou! Fica lá, não pegou! E eu foda-se, eu cago! Já vi várias gente falando, tipo assim, ah, por que quem não aprende botânia? Não sei quem fez botânia, João fez create, não sei o quê, e eu só ignoro, tá ligado? Por isso que eu falo, o povo é muito chato, pô. E eu mesmo, eu não curto, mano. Eu não quero saber o que os outros estão fazendo, o que os outros estão deixando de fazer, tá ligado? Esse é um dos motivos de eu nem assistir clipe, nem nada, pô. Não é, tipo, reação engraçada do Arcanes. É, tipo, gente empentelhando o chat dos outros, pô. E eu tô começando a banir essa galera que vai no chat dos outros. Gente que me assiste, vai pra live dos outros, encher o saco dos outros. Tô começando a pranchar daqui, mano. Eu não gosto que enche o saco de ninguém, tá ligado? Eu não gosto que ninguém me enche o saco, pô. Eu não tô nem aí pro que os outros estão fazendo, os outros deixam de fazer e vem. Tá ligado? É simples assim, pô. Mano, eu fiquei aqui a porra de um sábado e de um domingo me fudendo com meu PC crachando pra aprender o bagulho. Ninguém do chat sabia o mod. Ninguém sabia falar. Ninguém sabia explicar. Dois vídeos no YouTube só do Nofacho lá e do Dan lá. Ninguém sabendo porra nenhuma. Aí tá ligado? Aí agora os caras querem meter o louco. Tipo assim, chega o cara do chat e quer falar que sabe mexer no bagulho. Aí quer ficar empentelhando os outros pra falar assim, ah, mano, faz também. Faz não sei o que porque o Gabi fez. Fica enchendo o nome, mano. Falando o meu nome no chat dos outros. E os outros falando assim, mano, eu quero que o Gabi se foda. Foda, vai tomar no cu. Tá ligado? Dois meses coração vindo. Porque os outros ficam enchendo a porra do saco, tá ligado? Deixa os outros aprenderem a fazer o bagulho no tempo, porra. Né? Ficar, ah, mas fulano feio. Ficando feio. Se foda, porra. Se tem uma armadura melhor do que qualquer essa aqui, uma hora eu vou fazer. Uma hora eu vou descobrir e pau no cu. Do jeito, irmão. Deu dano, hein? Talvez nem tanto dano assim. Mas é assim que funciona, mano. Ih. Vamos. Poo. 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 Ele não dá tanto dano, não. Ele é mais pelo entretenimento, tá ligado? Pra gerar conteúdo isso aqui é bom, mano. Será que tem como combar, mano? Você vê um bicho, tipo assim, ó. Pô, mas aí é foda também, né? Com essa lerdeza. Matou com dois, caralho. Ah, ele tem como... Nooo. É. É. Eu. Opa. Opa, tudo bem? Oh, tudo bem, senpai? Como é que você tá, senpai? Foram dois dias de muito estudo Muita dedicação em livros Para a gente ter esse momento de sucesso Entendeu, Senpai? Sempre evoluindo Estou muito feliz Pois sei que você continua sempre evoluindo E sempre de coração limpo Coração limpo A sua glória está muito próxima Quero que saiba disso Esta semana, o pau vai torar O pau vai torar? Do lado positivo, claro Mas vai torar Torar mesmo, o pau quebrar assim Tipo, pum Mas isso é positivo Positivamente falando Tudo é positivo Sempre tem que olhar pela perspectiva correta Compreende? Compreendo, compreendo Estou muito feliz Você não faz ideia do quanto estou feliz aqui Você deixou seu pai muito feliz Ver você voando, conquistando todos os territórios É muito bonito Muito bom Em breve já quero ver você com mais pobre Se prepare Sempre de coração limpo Estou de coração Sempre, sempre coração limpo Eu estou muito calmo agora, entendeu? Eu estou pisando no freio, entendeu? Aproveitando que eu estou falando contigo aqui, Senpai Deixa eu te falar Ah, tu viu o Ashok, né? Eu... como? A Ashok? A Ashok está com a máscara da Bia, pô Isso aí tem um... Olha, Gabicão Vou lhe dizer uma verdade O seu senpai não está interessado em alguém Somente em você Ah, tira Eu não gosto de fofoca nem de papéis Só de porrada, lâminas E um pouco de violência Entendi 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 Faz sentido Faz sentido Eu estava dando uma olhada no tempo lá Eu não consegui mais abrir aquela porta lá Aquilo é normal? É normal, Gabicão Aquela porta eu controlava e agora não posso controlar Porque estou fazendo coisas Entendi? Entendi Mais treinamentos acontecerão Essa semana Você conquistará a glória Seu senpai está te preparando aos poucos E você vai ficar muito forte, Gabicão Estou estudando para isso, viu o senpai Inclusive o dia que você quiser sentar para prender um pneumático ali comigo Eu já estou as naquilo, viu? Tanta pressão Que brincadeira, velho Pode deixar, Gabicão Quando minha skate estiver pronta Quer dizer Quando eu poder aparecer para você Você vai ver Eu sou muito bonito Você é bonito mesmo? Eu te imagino alto, tá ligado? Eu te imagino alto Com um coque meio samurai assim de cabelo branco Tá ligado? Talvez com um kimono Uma roupa dessa mais Sei lá, talvez avermelhada Talvez verde Entendeu? Seu senpai tem muito estilo, Gabicão Eu queria te fazer uma sugestão Sim Um dia, quando você puder Juntamente com as vozes na sua cabeça Assistam juntos O filme que o seu senpai ama muito Qual o filme? O clã das adagas voadoras Ah Novo esse aí, né? Esse é muito novo É da época do seu senpai Mas ele ama muito Um bom filme Um bom filme Lançou? É um bom filme Lançou? A gente pode fazer isso aí, entendeu? E também, talvez, uns episódios de Demon Slayer Também dá uma ajudada, né, mano? É sempre bom, Gabicão É sempre bom Sempre bom Pegar inspiração É sempre bom Inclusive, senpai Deixa eu te perguntar Eu tava vendo que eu podia ter um treinamento Mais assim Uns movimentos mais diferentes Com a lâmina, tá ligado? Você não acha que eu consigo aprender isso, não? Que isso é possível? Porque tem uns movimentos Claro que consegue Mas com essa lâmina, não Ela ainda não está aos pés Do que você irá se tornar, Gabicão Você não sabe o que te espera Não sei mesmo Não faço ideia Não faço ideia Nesse momento Só tô dando as caras nos livros mesmo E aprendendo o que tá dando pra aprender aí, viu? Exatamente Fiquei muito feliz E precisei vir falar pessoalmente com você O seu vô deixou o seu senpai muito feliz Nossa, tô muito E eu estou extremamente orgulhoso Muito obrigado, viu, senpai Muito obrigado Me sinto muito bem com isso Eu que agradeço, Gabicão E parabéns Você está cuidando muito bem do templo Sorri Que agora é seu É nosso, né, senpai? É nosso, né, meu? É nosso É isso Proteja aquele lugar com sua vida Ah, tô protegendo Inclusive, semana que vem Tem uns cinco drones ali Nada vai encostar a pena Daquilo ali, não, velho Exatamente, Gabicão Esse é o espírito Ninguém toca Ninguém entra Ninguém se mexe Sem que você saiba Tudo bem, tudo bem, seu pai Muito obrigado, viu Muito feliz Por nada Falar com você Não domingo, viu Domingo geralmente é um dia Eu vou Exatamente Mas domingo é dia de reflexão É dia de olhar para o sol E para a lua Respirar fundo Limpar coração Matar bicho E voar E voar E voar Principalmente voar Exatamente, Gabicão Principalmente O meu ame ficou pronto Eu preciso comer Vai lá Vai lá Senpai Boa comida Nos vemos em breve, Gabicão Você deixou o seu senpai Muito orgulhoso Até breve Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Eu achei que ele ia comer Meu rabo Ai, caralho Que felicidade Cara Mano, mas assim Minha bota está esvaziando Agora Não, o que eu estava falando É o seguinte Antes disso tudo Já vi que essa semana Vai pegar fogo O que eu estava falando Era literalmente Mano, esse aqui Fica fazendo volta Ele dá mais dano Mas ele é lento Shift direito Se eu quiser que ele fique Isso aqui é o que? Esse do meio é o que? Turn speed Tá Esse aqui não dá dano Mas vai rápido Tá Beleza Eu acho que eu prefiro Um pouquinho de dano Mais assim nessa vibe Talvez Acho que dá mais dano Vai que vai matar com um Matou com um Ah Na água ele não vai Ah Ele busca os bichos Caralho Ele segue o que dá Caralho Agora que eu fui entender Ele vai certinho Não Não vai Mas ele dá uma buscada O que é isso? Quanto susto 26 meses Ai nesse mesmo horário Nessa mesma Gameplay TNJ Peixão Manda um salve aí Caralho Por caralho Não Mas é Aqui é Aqui é difícil Se eu bater voando Eu não dou hit Tá ligado? Eu só consigo usar a espada Se eu estiver no chão Senão eu dou pouco dano Tem como dar Ah Eu tenho como Eu tenho como dar um target Tipo em alguém Pra acertar Arroba Mob Mob Ele segue Mas ele Acho que não 16 meses Ao seu lado Meu Isso aqui é perigoso Não Ai O que eu tava falando Mano Deixa eu voltar lá pro tempo Deixa eu botar lá Pro tempo Não É o que eu tava falando A galera tem muita mania De encher E pentelhar os outros Tá ligado chat Vocês Eu vou falar Vou ser bem sincero aqui A galera que acompanha Mano Se eu ver gente enchendo o saco dos outros Falando pra fazer isso Falando pra fazer aquilo E pentelhando o juízo Eu vou passar o vácuo Tá ligado? Deixa as pessoas Aprenderem as coisas No tempo dela Tá ligado? Eu mesmo Eu cago mano Não tô nem esse vagabundo Tá fazendo Tá fazendo uma coisa ou outra Tá ligado? Eu não quero nem saber Eu vejo Eu vejo o nome Eu vejo o nome aqui Que é novo Vejo o nome que é antigo Vejo o nome que é de ontem Vejo o nome que é de amanhã É realmente Não tá funcionando aqui não É Enfim É Porra O povo enchendo a porra do saco Veio Cliquei em smart Aonde tá smart? Não, deixa eu ir dub Taxa mesmo Não, é O povo é muito coisa Pô Pentelhando o juízo dos outros Cara, eu tô muito feliz Sério O que me animou essa semana No Minecraft Vocês não estão tendo ideia Mano Pra você que tá sem entender nada A quantidade de coisa Que eu fiquei fazendo Aqui Igual um filho da puta Dentro dessa casa Chega a ser sacanagem Se liga só A gente ficou A gente ficou dois dias Aprendendo essa porra Desse mod inteiro Deixando ele todo No pica Tá ligado Pra poder fazer as paradas Mano Igual um filho da puta Mano Tá ligado Amanhã Que é segunda-feira Eu vou até ajeitar Eu vou até ajeitar O que não tava ajeitado Mas O armadura Eu tô muito feliz Com a armadura Só que eu não consigo subir Com a armadura Eu não subo no elevador Eu não consigo usar o elevador Tá aí Os pneus Contra os malefícios É esse Os malefícios São esse Mas também não dá pra Eu tenho que botar Uma binde Na real Mano A gente programou Um drone Pra bater nos bichos Também Ó A bota Basicamente Eu tenho tudo Que eu precisaria ter Na bota Na real Eu tinha que botar Mais upgrade Desse de volume Pra poder Talvez voar mais Tá ligado Eu tenho que Encantar ela O drone Também tá pra jogo Né O resto Eu quase não usei Mano Mano Que bagulho Foda É Deixa eu ver O que vocês falaram Disso aqui Dezoito Tem algum lugar Que tem um bicho Muito forte Eu queria ver Eu não sei Se eu boto Remeno Nela O que é isso Que isso Gente Ô Gabi Menos life Faz mais life Talvez tem gente Que não se preocupe Tanto Até porque Eu já venho Tanto tempo Da RP Aí vira e mexe Toda vez que acontece Alguma coisa É Costuma É gente Ah mas fulano Fez aquilo Tem que fazer Ciclano Tá falando Com o João O João Acabou de matar Marinha Aí começa Tomar Tem que tomar Tem que tomar Tem que tomar Deixa Eu vou testar O Dumb Deixa eu ver O Dumb É o Dumb Ele não tá dando Que isso O Dumb É mais forte Caralho Deu 40 De dano Porra Que isso Não são 10 dias E sim 19 meses TMJ Gabudo Codebiel mandou 2 reais O capacete com o zupegrade Fica muito roubado Mano Que isso Ô Ô Pegou na grama Pegou na grama de novo Mano Tem a Sentry Gun também Que eu posso dar tiro Vou fazer também Caralho Agora o mote tá ficando bom Parece que eu tô no criativo Velho Caralho Mano Vocês não fazem tempo Que eu tô feliz Cara Eu fiquei 2 dias Mano 2 dias Porra Tem como botar Mendy no míssel Impossível Nossa A gente vai ver O nosso primeiro episódio De Loki Nosso segundo Na verdade O Homem Aranhazinho Não tem como Não tem como Mas na armadura Tem como Tem um outro míssel É que é foda Ninguém sabe Eu vou ver Eu vou ver se eu acho Alguma coisa mais foda Mano Gente Eu não tô zoando Tem bastante gente Que não tava aqui Esse tempo Vendo esses 2 dias Da gente Mas esse mod Ele é tão foda Ele é tão foda Tipo assim Eu programo O drone Eu fiquei programando Esse drone Pra pegar a arma Botar a arma Atacar bicho Ele é muito foda Eu usei o elevador Só pra subir Não Nesse Nesse míssel Não vai Como é Ele não mandou 2 reais Gabi Eu acho que tem Um upgrade Que protege Contra a radiação Tem 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 É esse aqui É Radiation shield upgrade Caralho Bem Mas não dá pra fazer ele Esse aqui É pra night vision Se eu botar ele Eu vou ver melhor Só pra fazer Poção de visão noturna Eu não tava Mas reconheço o trabalho Irmão Foi demorado Pra caralho O chat Mano Vocês não fazem ideia Do quanto eu tô feliz Mano Que o meu progresso No mod andou Caralho Quantidade de tempo Que eu fiquei Igual um filho da puta Vem Tá Deixa eu fazer Essa centrigan Pra ver Um negócio aqui Essa eu posso botar Até no Pelo que eu vi Essa minigun Tem upgrade Também De dar rajada Mais forte Nossa Bota aí Tem uma Binde Pra desativar A armadura Eu vou configurar Essa melhor Obrigado Deixa eu ver Aqui Ó Aqui eu carreguei Ela toda Só que aí Provavelmente Eu preciso do cartucho Eu preciso de Amo Amo Eu tenho Minigun Amo Amo Pinsing Freezing Minigun Incendiary O que é O Weight Weight é o que? Essa deve dar Mais dano Deixa eu fazer Esse minigamo Aqui Aí eu vou fazer Agora Esse incendiário Que não é nem Difícil Consegui usar Não sei nem Como Calma aí Acho que eu tenho Que botar ali Bruno Osb7 Mandou 2 reais Gab Você acha Que vale a pena Comprar PC Montado Na pichão Ou Comprar As peças Ar Zusammen Gas Ou Concerto Ou 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 Llור Ou 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 B Ou 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 Calma que eu estou atirando no santuário, calma que eu estou atirando no santuário, calma que eu estou atirando. Calma que eu estou atirando. Calma que eu estou atirando. Calma que eu estou atirando no santuário, calma que eu estou atirando no santuário, calma que eu estou atirando no santuário. Calma que eu estou atirando no santuário, calma que eu estou atirando no santuário. Calma que eu estou atirando no santuário, calma que eu estou atirando no santuário. Calma que eu estou atirando no santuário, calma que eu estou atirando no santuário. Calma que eu estou atirando no santuário, calma que eu estou atirando no santuário, calma que eu estou atirando no santuário. Calma que eu estou atirando no santuário, calma que eu estou atirando no santuário, calma que eu estou atirando no santuário. Cinco meses aqui. Pega longe. Deixa eu fazer um teste aqui. O Masqueco tem quanto? Tem cinquenta. Mas que isso não vai me matar, né? Porra, estou querendo carregar o bagulho. Ah, acabou a bateria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, errei. Araldo mandou dois reais. Já estou indo falar para a ADM, nerfar todos esses itens do mod e depois vem X1. Valeu, peixão. Te acompanho desde a Tecone Titan. Saudades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. AXON Beleza, beleza, a beleza então Ah, não dá tanto dano assim também não, mano, tá ligado? Nem na armadura tá me dando dano, tá dando rejeito Não pega de fogo nele, caralho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inclusive, terça-feira, eu tenho uma publi pra fazer de Rexona, que eu vou assistir um negócio com vocês, né? E eles vão dar sub aqui no chat. Já tô logo avisando pra vocês. Vai ter sub dopando aqui no chat. Vocês fiquem espertos, tá? Eles vão dropar sub aqui pra vocês, mano. Também. Então, pra quem não tem sub, já sabe. Tá ligado? E, pelo amor de Deus, na hora que eu estiver fazendo a publi, não me inferniza não, viu, galera? Eu tô logo avisando também. Crashão mandou cinco reais. Salve, Gabe. Manda salve pro Lipão. Faz tempo que seu jogo não crasha, né? É, então. Parece que tá melhorzinho. Olha, essa aqui ignora a armadura, parece. F-Live? Não, no F-Live nada. Eu vou assistir Loki e vou assistir Homem-Aranha 2, pô. Tá louco? Nós vamos começar agora. Mano, eu fiquei fazendo isso aqui tudo. Mano, a gente hoje automatizou todo esse sistema, trocou todos esses bagulhos. dois dias mexendo no mod, tá ligado? E sabe o que que é foda? É que demorou mais porque ninguém sabia fazer, ó. A gente automatizou isso tudo, mudou isso tudo. 31 meses, irmão. Não consigo acompanhar tanto as líveis, mas o sub sempre tá aqui. Botamos um sistema pra fazer carvão. Hoje trabalhando no Tui, minha filha nasceu. Tá mais difícil ainda de acompanhar. Tamo junto, irmão. Não, relaxa, pô. Tá na paz. Deixa eu ver. O bagulho de essência de carvão, eu posso dar uma diminuída. Parece que tá vindo muito já. Vou diminuir um pouco, senão vai ficar vindo muito carvão, velho. Vou tirar esse lado de cá, mano. Não vou lotar o bagulho de carvão, mano. Ai, tirei a CID da... Mas tá bom. Vou deixar só metade de carvão. Não vai ficar lotando o bagulho, eu já tenho carvão pra caralho. Beleza. Cara, eu tô tão feliz, Tati. Sério, eu tô tão feliz. Meus amores, dá exclamação ao grupo quem não tá seguindo. Vamos agora, depois dessas peripécias todas aqui, mano. Partiu o lockzinho. Meu ranking chegou. Caralho, desenvolvemos. Porra, o jogo nem crashou mais. Caralho, eu tô tão feliz, mano.